Olá, sejam bem-vindos, porque hoje eu vou fazer um delicioso drink que eu batizei de Cranberry Aperol Spritz. Para isso eu vou utilizar 3 partes de um espumante, eu estou usando um espumante rosê para combinar tudo na mesma cor, 2 partes de Aperol, 2 partes de suco de cranberry e 1 parte de clube soda. Então vai ser 60ml do espumante para 40ml do Aperol, 40ml do suco e mais 20ml, eu poderia até colocar 30ml do clube soda e bastante gelo em uma taça bem bonita. E vejam que fica com a cor super bonita. E agora é só colocar uma boa quantidade de gelo e está pronto o meu Cranberry Aperol. Eu espero que vocês tenham gostado, a cor ficou linda e até a próxima!